É interessante, e já voltando a essa parte que eu gostaria muito de saber, que sempre as pessoas do meu canal gostam de saber histórias e tal, então já é uma típica identidade. Mas voltando à época do Forro Boys, em 2017 você saiu, qual foi o ponto a pé, a coisa que fez você ter essa atitude de sair do Forro Boys somada para uma questão de sonho, qual foi o intuito maior? Foi uma questão de sonho, a banda quando cresce, o Forro Boys, ninguém esperava que o Forro Boys crescesse tão rápido, então quando chegou o sucesso da banda, pegou todo mundo meio que de surpresa, meio despreparado, e a gente teve que ir aprendendo no dia a dia com tudo aquilo que vinha acontecendo. E eu tinha o sonho de carreira solo, mas eu tinha muita pena de sair da banda, foi a banda a qual eu me tornei conhecido, e a banda estava numa fase muito boa, e aí por muito tempo eu fiquei adiando isso, ficava com vontade de sair, lembrava o que eu tinha passado, o quanto a banda já tinha crescido, eu ficava com pena de fazer isso. Mas aí com o tempo também foram surgindo uns probleminhas, o projeto foi crescendo, e de vez em quando, uma vez ou outra, dava uma divergência de pensamento, muitas vezes, algumas vezes eu tinha uma ideia, mas o Roger tinha uma outra ideia, o Max Bahia tinha uma outra atitude, e uma vez ou outra isso acontecia, eu acho que isso acabou contribuindo para que eu tomasse essa atitude também, então assim, às vezes dava um choque de ideia entre nós, entendeu? Mas assim, qual a, tipo, uma ideia, um exemplo de ideia que você batia sempre lá na tecla, lá dentro do grupo, que, tipo, te deixava meio que, não deixava chateado, mas te deixava assim, pô, se eu estivesse em carreira solo seria diferente e tal, Um exemplo que eu vou te dar aqui, um fato que eu me lembro, nós gravamos o último DVD no Four Boys em 2011, em Araguaína, Tocantins, e aí eu saí do Four Boys em 2017, então, digamos que o outro DVD foi lançado em 2012, digamos que foi em 2012, eu não me lembro a data do lançamento do DVD, não me recordo a data do lançamento, mas olha, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 5 anos sem gravar um DVD novo, Eu me lembro que nessa época eu bati muito na tecla, vamos fazer um DVD novo, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, e aí me lembro que na época a gente tinha comprado algumas coisas, comprado ônibus, tinha gastado uma boa grana, estava com pouco dinheiro no caixa, porém a gente tinha essas coisas, né, a banda tinha pouco dinheiro no caixa naquela época, mas nós, nós cada um individualmente tinha dinheiro nas contas, tinha imóveis, e aí por várias vezes eu abordei eles, falei, vamos vender um imóvel cada um, vamos fazer um DVD foda, vamos fazer um DVD bom, e eles, não, não vou vender nada para fazer um DVD, não vou, não vou, não vou, e a banda ficou cinco anos sem gravar um DVD, então, assim, uma coisa que eu não concordava, mas por ser só um sócio, éramos três, eu tive que acabar concordando e ficando daquele jeito, entendeu? A gente nunca teve um investidor no Four Boys, e teve também várias outras coisas, esse é só um exemplo, então, assim, eu tinha, de vez em quando eu tinha essa dificuldade, eu acho que isso me ajudou, me contribuiu para que eu fizesse isso mais cedo, sabe, quando eu saísse da banda um pouco mais cedo, porque eu percebia que a banda perdia muito em não gravar vídeo, não gravar DVD, não gravar clipe, inclusive, no Four Boys só teve dois videoclipes, foi a música Acabou e a música So Far Away, duas músicas minhas, e para que aqueles clipes fossem gravados, eu paguei do meu bolso, vários, várias vezes, tinha um amigo meu, DJ Under, do Estúdio Imagem Internativa, que gravava nossos áudios, nossos CDs, ele chamava, a gente gravava com ele sempre, ele falava, gente, hoje tem que ter vídeo, vídeo, faça vídeo, o Roger era um cara engraçado, se ele fizer vídeo, de acordo com as letras das músicas dele, que são comédia, vai crescer muito, o povo gosta disso, faz vídeo, faz vídeo, e ninguém fazia vídeo, e aí ele falou, olha, eu faço os vídeos para vocês, me compro uma câmera, que a gente desconta o valor da câmera em vídeos, e aí, um da banda, o Roger, acho que o Roger Bahia, não, a câmera é muito cara, vamos comprar, e não fazia vídeo, até foi um dia, eu falei, não, vou comprar a câmera do meu bolso, e aí vamos fazer uns vídeos, foi um dia eu comprei a câmera para esse meu amigo, trouxe ele aqui em São Paulo comigo, inclusive, ele foi lá, escolheu a câmera, e aí eu acabei fazendo dois vídeos, a música Acabou e a música So Far Away, pagando do meu bolso, e com o nome da banda, coloquei lá, Forra Boys, So Far Away, Forra Boys, acabou, e então assim, foi dois vídeos que cresceram muito, ajudou a banda, assim, mas a época tem sido feito vários vídeos, mas assim, eles não tinham a mesma mentalidade, assim, não estou falando mal dos meninos, quero mandar um abraço aqui para eles, para o Roger, para o Marcos Bahia, eu acho que tudo isso é uma imaturidade deles, eu acredito que hoje eles não têm essa mentalidade, eu tenho certeza que nos projetos novos agora, eles não vão ser daquele jeito mais, então assim, tudo é um aprendizado, né, então assim, naquela época, talvez eu tinha uma visão que eles não tinham, e isso não deixou de ser um choque, né, assim, eu com aquela vontade de crescer e tal, querendo fazer, e aí tinha esses empecilhozinhos, né, esse choque de visão de mercado, então acho que isso acabou influenciando eu a sair mais cedo para um projeto onde não tivesse tantas cabeças para decidir as coisas e para ser mais fácil, né, para ficar mais fácil a administração do projeto.